Novidade na NerdStorra, rapaz! Pô, olha isso, você precisa, porque a vingança nunca vem, né? E essa referência Akira aqui? Ah, caraca, pelo menos eu compro agora! Landa, 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 nerds! Bem-vindos a 2G Off e Sazagal, Comic Con, muitos trailers, muitas paradas... Muitas trailers, qual que a gente escolheu? Shazam! Ah, você falou certo, é isso aí. Ah, olha só, Shazam, antes da gente começar o trailer... Shazam tem uma história muito maneira, por quê? Shazam sempre foi conhecido como Capitão Marvel... Shazam! Shazam sempre foi conhecido como... Vam! Shazam! Shazam! Spawn! Shazam! Shazam! É assim que se fala, né? Shazam! Sempre foi conhecido como Capitão Marvel. Certo. Mas não era... Aí você falou, Shazam era DC? Como é que era Capitão Marvel? Isso. E a Marvel? A Marvel não tem Capitão DC. Ele não tem Capitão DC. Então, na verdade, o Capitão Marvel veio da Era de Ouro e não tinha DC Comics, né? Tinha a Fawcett Publications, era a editora que publicava vários super-heróis, inclusive. E esse era o Bastion, né? O Capitão Marvel era o mais famoso. Capitão maravilhoso. É, é. O grande Capitão... Maravilhoso. Bom dia de fora. Bom dia de fora. Bom dia de fora, né? Tinha. Capa curta. Ele é uma cópia descarada do meu super-herói. É isso mesmo? Superman? Hummm... E eles processaram a Fawcett Publications por plágio. Infração de direitos autorais porque era uma cópia do super-homem. A gente sabe que a Marvel e a DC vivem se copiando hoje. Cada um tem um personagem equivalente ao outro. É. Esse deu um processo de sete anos que ficou lá... E aí a Fawcett se ferrou. Perdeu. O juiz falou, ó... Copiou, meu irmão. Desculpa aí. Caraca. Assim? Falou? Perdeu. Aí depois teve uma apelação e tal, não sei o quê. No final eles tiveram que pagar 400 mil doll. Naquela época. Naquela década de 50. Nossa Senhora. 400 mil doll. Porque Capitão Marvel vendia muito, cara. Mais de um milhão de cópias cada edição. Mas como que o Capitão Marvel acabou na mão da DC? Então, aí eles foram condenados a pagar 400 mil doll e parar de publicar o Capitão Marvel. Para com essa merda que eu sou dono disso. E aí ficou no limbo, no ostracismo. Até a década de 70. Ficou 20 anos no limbo. Até que a... Aí já a DC, né? Porque a Néstor Publicuês virou a DC. Falou assim, porra, meu irmão. Lembra que eu te processei? Lembra dessa porra que a gente teve esse processo 20 anos atrás? Eu queria licenciar esse personagem pra eu publicar as histórias dele. Caralho. E aí eles licenciaram o Capitão Marvel. E aí ficou, né? Fez sucesso e tal. E só em 91 que a DC comprou toda a propriedade intelectual relacionada... Tigre. Família. Família. Exatamente. Aí a Marvel falou assim, Ô, Capitão Marvel! Aí a DC fez toda essa mudança de só chamar ele de Shazam. Mas quem é das antigas vai conhecer como Capitão Marvel. É, Capitão Marvel. Exatamente. Mas, ó, dadas essas pequenas informações... Estamos empolgados. Vamos lá! Não. Olha aí, Azaghal! Sem me cuidar. Tá vendo? Garoto... Billy Batson que se vira. Órfão. Beleza. John Connor. John Connor. Easy money. Easy money. Come on! This is Billy Batson. Muito demais, cara. Dá parabéns pra sua família que vai adotar o moleque adolescente. É, exatamente. Não é fácil, né, cara? É um problemaço, né? Normalmente é... Moleque já vem com... Todo mundo quer adotar criancinha, né? Criando bebê, essas coisas. Adotar nessa idade. Eu acho maravilhoso. Adotar é salvar. Muito legal. Olha aí. Quem é o Billy Batson? O Billy Batson não é um menino de muleta? Não. O Billy Batson é um Shazam, cara. Ah, não. O de muleta é o Thor. Muleta? O Thor não usa uma... Ah, um guarda-chuva. Usa um guarda-chuva. Quem será de muleta, cara? Eu não sei. Confundi agora. Olha aí. Você sabe quem é esse, moleque? Esse é o Freddy Freeman. E o Freddy... Né? Esse amigo dele aí? O irmão dele? O irmão. O irmão, cara. O irmão adotivo? É. Ele vai se tornar, pelo menos nos quadrinhos, o Capitão Marvel Jr. Nossa. Por quê? Então, porque tem a Marvel Family. Nossa, nossa. Tem a Mary Marvel, que é a irmã gêmea do Billy Batson. Lembrei porque eu nunca gostei de Shazam, cara. Tem o Capitão Marvel Jr. E tem o tio Marvel também. E tem o tigre. O tigre? Tinha um tigre. Eu não lembro do tigre. Tinha. Mr. Tommy. Talk Tommy. Olha o tigre. Ele era um homem tigre? É isso? Ele era o Tony Tiger, cara. É isso. Ele não deu certo que um super-herói foi vender sucrilho. Caraca. Muito bom. Não, não. Não é muito bom. Não, não. É horrível. Olha aí. Esse filme tem várias referências ao universo DC. Então, estamos dentro do universo DC. É isso aí? Isso, pra mim, não é que eu... Eu não sei o que sentir desse filme. Normalmente, eu sei se eu vou gostar. Aham. Não que eu saiba, né? Porque, às vezes, eu me decepciono. Você tem um... Mas eu tenho um feeling. Um feeling, ah. Que vai ser uma merda, ou que eu talvez goste. Isso você não sabe ainda. Eu não sei dizer, cara. Porque ele tem uma pegada de filme infantil, certo? Filme mais light, mais divertido. Infantil. Não é mais light. É infantil. É, pra criançada gostar. Mas, isso não quer dizer que seja ruim. Às vezes, você tem um filme infantil que tem layers. Exato. E ele pode funcionar como Guardiões da Galáxia funcionou, como outros filmes funcionaram. Certo? Sim, certo. E ele tá inserido no universo. Porque o universo DC que a gente conhece, o da Warner, ele é dark, né? So dark. So dark. Então, você tem embate, o super-homem, tu liga, tudo é muito dark, né? O Liga da Justiça, ele tentou sair disso um pouco. Mas ele ainda... É. Mas ele ainda tem aquele clima dark. Tem. Mas, esse trailer aqui e o trailer da Aquaman, são trailers coloridaços. Aham. Então, eu acho que a era Snyder acabou. Aham. Que a era dark. A era dark. É, vamos ver. Não sei se é ruim ou bom. Porque assim, se você parar pra pensar, nem todo filme de herói precisa ser sinistro, dark, super-drama. Não. Então, assim, é uma possibilidade. Não sei o que esperar. Eu acho que esse é o cenário perfeito pra fazer um filme desse tipo. Porque o Billy Batson é uma criança. Sim. Agora, como encaixar isso... Nesse Batman, exato. No Batman, no super-homem atuais. Entendeu? É, exato. Olha aí. Olha a gaveta. Superman, olha ele lá. É, tem. Ele tem referências aos filmes. É a Liga da Justiça. What is Superman's real agenda? Olha aí, né? Então, tem toda... Tem uma bala aqui com um certificado de autenticidade. Sei lá, parece que é uma bala que atingiu o super-homem, né? Alguma coisa assim. E, bom, o moleque guarda, o Freddy guarda... É um fã do super-homem. É, mega fã. Então, ele tá no universo. Ele tá no universo. É isso que ele tá falando. Tá no universo. Não é um filme bobo, infantil, que é fora. Tá dentro do universo do ser. Isso é o que eu quero ver como é que vai ser isso. Como é que vai ser esse Shazam com a Mulher Maravilha? Exato. E olha só. Tá vendo ali o Visit? Visit. E aí a nave alienígena do Man of Steel ali? Aham. Tá vendo? Então, tamo dentro desse universo. Tamo dentro. Um easter egg ali, ó. Da Fawcett Publications, ó. Fawcett Central. Ah, que é a editora original do Capitão Marvel. Muito bom. Aí, ó. Bully. Caraca, chutou o moleque no chão, maluco. É um moleque que tem dificuldade de locomoção, cara. Oh, meu de Deus. Caraca. E aí, ó. O Billy dá uma olhada pra trás. Caraca. Muletada. Não, peraí. Gaveta, você pode fazer essa cena com sangue de verdade? Quando ele quebrou o nariz do outro moleque com a muleta na cara? Ei. Man, I'm sorry about that. Aí, ele tem atitude. Go, go, go. O moleque sabe sobreviver. Aí, peraí, peraí, peraí. Mentira, 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 mentirada. Mentira. Começou a mentirada. O quê? Impossível escorregar assim em qualquer escada rolante hoje em dia. Eles botam obstáculos. Eles botam obstáculos. É, não dá mais. Exatamente. Aí, entra no metrô. E aí, temos mais referências do Billy morar no metrô, aquele negócio. E o mago Shazam. Peraí, 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 peraí. Você briga na escola e vira o Shazam? Eu não sei qual a explicação é o que eles vão dar pra ele ser escolhido, mas... Por que então deveria ser o Shazam, amigo? Porque eu defendi o Tucano na escola. Tudo bem que primeiro eu briguei com ele, mas depois eu defendi ele. É, nenhum mago foi lá te dar poder, super poder. Olha aí. Esse garoto, ele não lembra a fisionomia dele. Não lembra a Maisie Williams, a Arya. Sério? Eu tô falando sério. Você acha que parece? Não parece o irmão dela? É tipo o irmão dela, assim. Olha aí. Shazam. Muito bom, cara. Você ligou que não é Shazam. É Shazam. É, é. A pronúncia, speak English. Shazam. Shazam. Eu fui entrevistar o elenco do filme, se foi possível. Eu entrevistei o RK Bill, né? Aham. E aí uma pergunta era se ele acharia maneiro uma luta entre o super-homem e o Shazam. Shazam. E eu treinei bastante Shazam. Você treinou a pronúncia do Shazam. Na hora eu falei Shazam. Em um filme futuro do Superman, você gostaria de ver uma luta entre o Superman e o Shazam? Olha lá. S. Sabedor... Sabe? Salomão. Sabedoria de Salomão. Exata. H. Força de Hércules. Força de Hércules. Muito bom. A. Vigor de Atlas. Olha. Zeus. Poder de Zeus. Raios de Zeus. A. Absolom. Não, não tem a Solomão. A coragem de Aquiles. Olha! Aquele é Aquiles? Aquele é Aquiles. O Aquiles, Aquiles? O Aquiles, pô. O Aquiles... Red Pit? Red Pit. Olha. E M... De Mercúrio. A velocidade de Mercúrio, incluindo o voo e tudo isso é de Mercúrio. Muito bom, cara. Shazam! Muito bom. Devia ter um L de LED, né? Que esse peito... Que era igual um mega LED. Mas eu achei maneiro, vai. Tá maneiro, cara. Eu não sei. Eu não sei se tá maneiro, cara. É porque é meio cômico. Você entendeu? Olha só. Eu tô entendendo tudo, cara. Eu tô em conflito dentro de mim. É porque eu tenho certeza que você tem o Shazam do Alex Ross na sua cabeça. Que é o máximo da foca. Então, mas isso que é o problema, porque... Assim, eu nunca li Shazam. Shazam. Capitão Marvel. Eu nunca li nada disso. Eu via ele por aí, sabe qual é? Via ele no desenho. Aquela série antiga. Via ele com o Tigre. Via ele com o Doutor Silvana. Sabe qual é? O cara que olha o Shazam. E aí, beleza, Shazam. Sabe qual é? Nunca fui lá trocar uma ideia com o Shazam. Sim, sim. Mas ele tinha aquela capinha curtinha. A capinha curtinha. Aí a capinha, de repente, passou a ter um gorrinho. Exatamente. E a capinha deixava a bunda de fora. Tipo assim, a única função na capa... Não é pra voar. Não. A função da capa é esconder a sua bunda numa calça de lycra. E aí a capa tinha aquela cordinha. A cordinha. Então ele sempre... E aí quando veio o Shazam do Alex Ross, que tudo no Alex Ross é pesadíssimo e dramático, né? Exato, exato. Uou! É, outra coisa. Esse cara tá maneiro. E aí você vê um pouco de Black Adam, e aí puta... Exato. Mas é um cara que eu não conheço. Mas ele tem uma essência ridícula. É isso que eu tô falando, entendeu? Eu entendo. E que tá funcionando esse filme, porque ele é uma comédia. Sim, por isso que eu tô em conflito. Por isso que eu não sei se vai ser bom ou não. Aham, eu acho que vai ser bom. Vamos lá. Esse parece que é o Jimmy Kimmel. Parece que é o Jimmy Kimmel Shazam, cara. Olha aí, encostar no... Olha aí, olha a piadinha interna de... É uma piada muito lua. É uma piada muito lua. Mas tem um lance que é... Nós conversamos com o Rex, que é um dos nossos especialistas de quadrinhos. Aham. E atualmente, nos quadrinhos, a pegada do Shazam é outra. Porque antes ele era um garoto que falava Shazam e virava Capitão Marvel. Sim. Virava o Shazam e virava um adulto inteligente, forte, rápido e tudo mais. Sim. E agora não mais. Agora ele continua tendo uma mentalidade adolescente, só que com os poderes. Olha aí. Isso é muito maneiro. Totalmente mulher. E os caras fizeram aquilo pra virar GIF. É muito escroto isso. Essa dancinha? Essa dancinha. É o GIF. Isso é o GIF, né? Mas então isso que é maneiro, cara. Mas a capa dele, ó lá, eles botaram a capinha, tá vendo? A capa dupla. Ela tem a capinha ridícula, tá vendo ali em cima? Tem, é verdade. Mas como seria terrível um filme com calça de lycra enfiada na bunda o filme inteiro, eles botaram a capa grande. Olha aí. Essa golinha, esse herói é um conflito dentro de mim. Você não gostou do semi-capuz aqui atrás, é isso? Cara, esse... Ai, Jesus Cristo. Eu não sei. É que vai ser engraçado, cara. Eu entendo o que é, mas é engraçado. Eu acho muito maneiro todo filme de super-herói que tem esse momento de descobrir e testar os poderes. É origem, filme de origem. A gente só aceita porque nunca foi feito um filme do Shazam. Exato. Olha aí, ó. A voadinha. Ih, ó. Tá parecendo o super-herói americano. É, total. Total. Você está bem? Por que você está falando? Olha aí. Olha aí, o doutor Silvana. Esse é o doutor Silvana? É. Mas cadê os óculos? Então, esse é o doutor Silvana do New 52s, entendeu? Porque ele ganhou esse olho e através desse olho ele vê magia, entendeu? Então... Ah, porque o Shazam é mágico, certo? E eu acho que é considerado um poder mágico, sim. Por isso que ele dá porrada no super-homem. Mas então, o doutor Silvana é aquele dos óculos, o cientista maluco e tal, ele já foi substituído por essa versão no New 52s. E esse é aquele careca que a gente não sabe o que é. Lembra do seu careca? Qual careca genérico é esse? Tu lembra? É a do Kingsman. É, o Mark Strong. É isso aí. Excelente. Tá muito maneiro, né? Shazam! Shazam! Porra, uma delícia. Gentlemen! Aí, levou tiro. You have bullet immunity! O moleque tá muito tranquilo. Não? Porque podia ter sido na cabeça do moleque. Exatamente. Ele tá muito empolgado, acabou de ter um tiro na frente dele. É, rapaz, pra tá todo mundo surdo, né, inclusive, né? É, exato. Tira aqui, ó, nessa distância, dentro do lugar fechado? Aí, filmando na vertical. Ah, cara. É IGTV. É IGTV, pode ser. É uma pra... Assim, eu sei que a gente tem que, né, fingir que a gente aceita todas as mudanças, né? Que é tudo legal, que as pessoas fazem tudo do seu jeito. Mas filmar na vertical é uma merda. Porque é a pior maneira de filmar. Você perde tudo. É foda, né, cara? Mas é isso. You're dead. You're dead. Muito bom, cara. Sorry about your window. But you're welcome for not getting robbed. Cara, isso é muito bom. Esse, desculpa pela sua janela, mas... Me agradeça porque o cero foi roubado. Exato. Isso é muito maneiro porque isso é uma piada recorrente que a gente tinha desde o Robocop. Lembra do Robocop? É a mesma coisa, a mesma cena. Que ele vai, joga, o cara quebra a loja inteira e depois fala... E ele quebrou a loja inteira, mas os caras foram roubados. É muito bom, cara. Isso é piada da nossa geração. Oh, hey. What's up? I'm a super hero. E aí? Nossa. Eu não sei. Eu não sei. Puxa, cara. É isso. Cadê? Você precisa, cara. E então, acabou nós. Vamos falar dos nossos queridos amigos da Alcatel. É só que vocês estão vendo aí o NerdTool Rússia toda quinta-feira nesse canal do YouTube. E eles estão com a gente lá, cara. Sim, proporcionaram o NerdTool Rússia. Cara, Alcatel é brother, cara. E olha só a noite. Brother de viagem. O smartphone Alcatel é brother de viagem. Porque a bateria dura o dia inteiro. Porque na viagem tu usa o telefone o dia inteiro. O dia inteiro. Tu tá usando a internet. Na Rússia, o dia inteiro. Translator, mapa, aplicativo de táxi russo. Foto, vídeo. Live de furada, de morte. Exatamente. E a bateria segura o dia inteiro de viagem, cara. E isso é muito robusto, é muito maneiro. Além disso, super tela, cara. Alcatel, líder em vendas de smartphone com super tela, cara. Seis polegadas. E uma coisa muito legal da Alcatel é o atendimento pós-venda deles. Premiado. Exato. Eles são RA1000 no reclame aqui, cara. Eles são certificados no reclame aqui. Só dá para aqueles melhores colocados em atendimento. Tipo a NerdStore. Exatamente. Ah, para você ver a comparação. Isso porque eles têm atendimento web, têm atendimento telefônico e têm atendimento até no WhatsApp. Muito legal. Muito legal. De todas as formas. Dá 94% de satisfação dos clientes pós-venda. Os smartphones Alcatel têm um excelente custo-benefício entre os seus concorrentes. É um excelente smartphone de entrada. Se você está querendo testar um novo smartphone que tenha... Olha, tem vários, tem um monte de modelos. Tem link aqui no post para você conhecer, cara. Smartphones de alta qualidade com preço acessível. Vai conhecer Alcatel! Se não pode mais Capitão Marvel, como é que eles vão chamar o Capitão Marvel Júnior? Não, não. Tchau, 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 tchau.